é que a prática do design thinking precisa ser acompanhada de um conjunto de outras como algum tipo de delivery de entrega né de produção ágil de um processo de mensuração constante de reavaliação e de ajuste constante né hoje as empresas o CNPJ das empresas que estão embarcadas no pôr digital são responsáveis por mais de 10% do imposto sobre serviço da cidade do Recife Olá pessoal bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker temos aqui um convidado muito especial vindo diretamente de Recife que é o André Araújo ele é empreendedor executivo de negócios e consultor ele é bacharel em administração MBA em finanças corporativas e PHD em design estratégico e inovação em 2000 ele fundou a Jinxy Playware que é uma pioneira no estudo de desenvolvimento de games no Brasil e desde então trabalhou em organização movida tecnologia criatividade inovação foi rede de empreendedorismo do Porto Digital né para poucos conhece aí já é um polo né de inovação muito muito forte lá em Recife e também hoje ele é rede de inovação da mesa mobile thinking que é uma das principais empresas ali do Porto Digital das que mais crescem lá né super prazer aí tê-lo aqui André obrigado Chará tudo bom tudo bom uma boa surpresa né ontem tivemos um café vamos fazer amanhã uma gravação acho que aproveitar aqui essa cabeça aqui pensar aqui com a gente aqui um prazer vamos lá André eu queria falar um pouco do teu background né quer dizer ele é bem diversificado né fala de administração fala de finanças né fala de design estratégico etc como é que você vê a importância a diferença dessa multidisciplinaridade assim é de no cenário atual de negócios e a parte inovação a essa pergunta interessante porque muitas vezes a gente eu acho que uma das coisas mais importantes para quem trabalha com nesse contexto de multidisciplinaridade é que às vezes a gente se a gente entende como como mega generalistas né é a hoje você não tem mais caixinhas né ou com especialidades né você até mesmo a profissões que eram muito mais digamos encaixotadas em práticas e e culturas muito muito fechadas profissões tradicionais como a medicina como direito e outras é hoje essas 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 próprias definições estão se reinventando né a gente vê isso voltando até pré-educação como um todo é onde você vê é pessoas cada vez mais vendo olhando que talvez formações educação formal em universidades e outro tipo de formações desse tipo não fazem tanto sentido porque são específicas demais isso é muito peculiar esse ponto se levantou às vezes a gente olha para a carreira e pensa no passado por será que talvez as coisas tivesse sido melhor se eu tivesse me tornado um mega especialista né existem carreiras muito boas ainda e você consegue mesmo desse ambiente de inovação de inconstância né de mudança constante talvez é de incerteza acho que talvez seja o melhor tempo para a gente usar para isso é a gente pensar mas existem carreiras também onde ser especialista mas quando a gente vai chegando dentro desse contexto de inovação né e de negócios é turbinados por tecnologia por design por práticas de síntese do novo e de a pouco respeito no bom sentido as práticas coisas anteriormente estabelecidas para construir coisas novas e gerar experiências novas e resultados melhores para todo mundo né sejam sociais sejam para clientes seja para o negócio comprar negócios como um todo seja para governos é a gente sente eu acho que você ter digamos assim facetas e formações muito boas múltiplas é muito bom é eu sofri muito confesso a você eu sofri muito e fui muito criticado em alguns momentos né e às vezes na minha própria autocrítica depois eu realmente eu não sou nota 10 e nada mas aí em determinado instante eu porra mas eu sou oito e um monte de coisas sete outras seis e cinco e meio e mais umas 17 e cinco e meio e mais umas 30 cara eu todo negócio que eu trabalho meu único problema é quando é quando as pessoas tentam escolher um cargo para mim porque é cargo é caixinha e aí eu eu entro e discuto eu me sinto à vontade para conversar sobre é com propriedade diga-se assim mas eu gosto me me informo e tento entrar em um conjunto de tópicos que é relevante para construir negócios e fazer coisas e de cultura também que isso ajuda também a gente a construir coisas novas né perspectivas diferentes e eu entro e olho para coisas é que vão da gestão digamos assim dura né de finanças eu tenho formação em finanças corporativas a pessoa fala você trabalha com isso sim não pô André você quer dizer que você é designer sim e não é você foi formado administração originalmente você é um administrador esse eu digo não é então assim você é músico eu tenho formação em música também extraoficial mas eu tenho formação em música né eu tive estúdio para gravação eu tive um estúdio para fazer um pub eu sei fabricar cerveja muito boa de passagem eu não tô mais fazendo algum tempo mas eu eu sou excelente guitarrista modesta parte é quando eu sou confrontado com um problema um desafio para um cliente e quando eu sou confrontado por uma situação que é colocado dentro de um projeto dentro de uma de um um contexto de negócio todas essas facetas entram e elas me dão oportunidade de me aproximar sobre perspectivas que ninguém mais olha ou que poucas pessoas olham e aí eu consigo me conectar com o designer com a perspectiva do designer eu consigo conectar com a perspectiva de um coder eu consigo me conectar com as perspectivas de negócio do meu cliente eu entendo o negócio dele eu entendo como ele gera o negócio dele eu entendo quais são as coisas tem que fazer que ele tem que fazer para reverter aquilo né no mais e menos da receita e do custo quer dizer eu consigo me aproximar de todas as coisas eu olho para a marca dele então assim quando a gente tá construindo alguma coisa na mesa é eu eu trabalho no ambiente em que essa minha multidisciplinaridade me dá possibilidade de entregar o além do óbvio o além do do by the book by the book a gente trabalha em equipe eu muitas vezes nas minhas consultorias e nos trabalhos com minha equipe nas minhas equipes nas nossas equipes na mesa e em outros clientes e outros lugares que eu trabalhei eu sempre gosto de dizer que tem alguém para trazer ordem e eu tô lá para trazer desordem muito bom já que eu sou de pernambuco é trazendo chico saia esse aqui eu desorganizo para organizar é bom e para desorganizar organizar e às vezes você tem que também desaprender para aprender né tem tem então é engraçado eu já sofri sei andré uma coisa muito parecida com você também cara assim a minha minha meus gostos são meio não ortodoxos de muita coisa e é muito engraçado porque assim o filtro hacker virou para mim um pão meu porto porque eu falei eu falo com gente de pobreza menstrual até medicina genômica então quer dizer o lugar onde eu consigo exercer essa meu meu tdh avançado do ponto de vista tamo junto né estamos junto né estamos junto nessa que leva para ansiedade de algum momento mas vale a pena por outro é mas é mas aí acho que eu esse é um ponto também importante né a gente tá indo cada vez mais né para o mundo né plural para o mundo diverso para o mundo da computação quântica das muda pela exponencialidade de opções né então você acha que por exemplo fazendo só aqui um parênteses especial na parte de educação nessa acho que a educação falta um pouco esse olhar mais holístico sobre os temas assim né assim uma coisa é você ter uma uma faculdade especializada né de medicina mas você acha que não falta um fechamento mais holístico sobre as coisas ou você ainda ou você acha que aqui teoricamente a educação ela tá no caminho aí que deveria estar posso falar uma coisa para você andré é isso parece uma coisa recente mas em vou denunciar minha idade né em 1989 eu passei no meu primeiro vestibular eu tinha 15 anos eu entrei em física na da universidade de brasília e é meu pai na época me deu um presente que foi um livreto que era um discurso discurso de dar-se ribeiro né nosso grande antropólogo né sociólogo pensador da do modo de ser brasileiro né o discurso de abertura da unb ele falava sobre quando ele deu a universidade quando ele conseguiu conceber a unb o objeto de transformar ela numa universidade de fato em que não houvesse barreiras desse tipo né entre conhecimentos né que ele fosse de fato universidade né no sentido de universo de de você ter toda essa multiplicidade né de focos de pesquisa e que essas coisas se encontrassem lá para gerar transformação de verdade estava no discurso da se ribeiro na abertura e a unb nos anos 60 isso tá muito tempo na cabeça agora a compartimentalização é uma coisa do mundo eu não tô querendo aqui fazer é um resultado do capitalismo e eu tô do modo de produção da especialização o design como a gente conhece ele aconteceu ele surgiu no começo da revolução construção industrial quando o artesão e como se tinha que se produzir muito o artesão até aquele momento ele concebia o que ele ia fazer sei lá o móvel ou determinada coisa que ele ia produzir a cadeira ou qualquer coisa ele concebia e executava e montava e esculpia fazia quando entra o conceito de a indústria e separou-se a concepção da montar da montagem da execução da prática e nisso surgiu o design do mesmo jeito depois se especializou se especializou né linhas de produção né com é se a gente olhar isso paralelamente a educação seguir esse mesmo caminho ela se separou e gerou coisas hoje a gente fala muito né a pouco cara de tecnologia não tem carro engenheiro de software lá é ele ele não tem people skills ele não tem soft skills ele ele não tem capacidade de trabalhar com os carros não teve capacidade ele não aprendeu isso eu não aprendeu em momento nenhum cara vai aprender sabe como tomando porrada sendo demitido é muito chamada ou entrando numa empresa que trabalha isso no negócio num grupo bom que vai ajudar ele a construir esse tipo de coisa os problemas hoje quando você vai contratar profissionais de determinadas áreas especialistas é que eles são tão especialistas que ele não sabe lidar com outras pessoas ele não sabe lidar com cliente ele não sabe lidar com a equipe dele ele não sabe lidar com chefe ele não sabe lidar com subalterno ele não sabe lidar com crítica ele não sabe lidar com nada aí você faz isso é a geração mais nova não é a outra especialização também acho acho que também assim a gente também é fruto não tão longe como a redominação industrial mas a própria segmentação né esse carro é a B essa shampoo é classe C quer dizer a gente a gente que o mercado né de comunicação criou também essas 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 esses vieses assim e agora eu acho que o que gera hoje a gente tá pagando um pouco as sequelas dessa falta de visão diversidade que a gente teve no passado então hoje a gente tem que na porrada ter que né entrar num mundo diferente agora plural como é que é plural se teoricamente até um alguns anos atrás era isso mas esse shampoo da classe B essa aqui é classe A quer dizer quer dizer é uma é uma uma segmentação ali de lá na largada né sim sim se você prestar atenção a é hoje você tem um conjunto de iniciativas você tem um cursos novos inclusive veja passando pelos trâmites de do MEC e assim criando tentando encontrar aí digamos assim um compromisso é justo vamos dizer assim entre você ter uma formação certificada né e diplomada mas que ao mesmo tempo tem estruturas curriculares mais ousadas né que permitem que você consiga ter formações vamos dizer assim mais holísticas mas mais completas né que trazem esse tipo de coisa você tem cursos de tecnologia mesclados com design gestão você tem cursos de design aonde você traz coisas do negócio né geralmente tem acontecido mais em especializações mais à frente né o mercado né o mercado detecta esses gaps e cria depois ofertas complementares né que são as pós-graduações as especializações e outros cursos desse que tentam preencher mas já tem hoje informações que trazem isso e aí eu trago até eu sou eu sou pernambucana pernambucana é caseiro pra caramba mas eu gosto de citar um exemplo muito legal disso é muitos anos atrás criou-se um projeto com apoio de algum governo do estado não não faz sentido falar de gestores mas falar da iniciativa o césar que é o instituto de inovação e o porto digital com o apoio do governo foi o governo foi a prefeitura sei lá o governo do estado de pernambuco criou um programa chamado pernambucoders e o que que é esse programa é pegou as escolas públicas toda escola pública tem seu seu laboratório de informática né o famoso laboratório de informática tem lá uns pcs de conectividade com internet e cuja chave tá com diretor da escola que quase nunca abre porque tem medo que os meninos quebrem o mouse né ou fiquem só jogando né né aí depois o troço tá deteriorado porque ninguém usa né porque não tem coisa que destrua mais equipamento do que você não do que você não usar destrói mais do que usar é esse usar dá retorno e aí o porto digital criou junto com o César né esse programa que era um programa de formação de de clubes de programação pernambucodas eram clubes de programação e de dentro das escolas públicas é pegou que bolsistas estudantes de graduação de ciência da computação universidades públicas do estado de pernambuco tanto estaduais como federais fez uma chamada formou esses caras gravam a bolsa de estudo e eles iam para sessões com um clube de programação para uma prática estabelecida de construção de games e aplicativos para celular e aí o que é que os garotos aprendiam eles aprendiam noções básicas de codificação noções básicas de design e aí quando eu tô falando de design tô falando só de design interface não tô falando de design como prática de observação do mundo para custão soluções né então entender entender design thinking é o termo da moda né da moda já tá velho mas ele ficou é e de trabalho em equipe né então você tinha durante um ano o clube e você terminava com a culminância de todas as escolas com um processo processo onde todas as aplicações e games eram apresentados numa espécie de uma feira eles fizeram já fizeram em shopping da cidade e aí os estudantes apresentavam faziam pitch dos negócios deles tudinho e eu ainda tô esperando resultados de empregabilidade mas eu sei eu conheço assim por casos de pessoas que eu conheço que fizeram esse essa formação tão todos ou fazendo isso esse curso é as últimas turmas do pernambuco todas devem ter uns seis anos mais ou menos seis por aí seis eles já estão agora terminando os meninos estão terminando a faculdade a praticamente todos entraram nos cursos de design computação e administração todos entraram sejam públicas ou privados todos escola pública tá entraram a maioria tá terminando seus cursos e boa parte deles tá empregada né é existem maneiras eu tô falando existem coisas emergindo seja por iniciativa privada né criando cursos novos seja por iniciativas desse tipo que vieram de empresas né que vieram de um é de um parque tecnológico um ecossistema de inovação é mas assim você tem iniciativas que como vocês assim são transversais estão trazendo essa formação disciplinar sabe eu acho é eu acho isso essencial e a gente precisa que essa geração nova a essa a gente precisa não eu acredito que eu tô vendo isso essa geração nova ela olha de uma maneira muito mais ampla e muito menos fechadinha para os contextos seja para a vida individual deles ou para o mundo profissional e isso pode ser muito bom para a gente eu acho que iniciativas como essa né são fundamentais né assim né de fomento né de a gente até discutiu ontem um pouco sobre esse tema né desglamoria tirar glamour da inovação e falar que a nova inovação pode ser uma coisa possível e que seja acessível né tirar um pouco aquela né a hora do eu André eu queria entrar agora um foco especial exatamente que é o que você hoje faz né depois eu vou falar um pouco do porto digital mas eu queria falar um pouco na parte design enfim que né que a gente fala um pouquinho aí uma coisa que a gente percebe que às vezes teve uma grande explosão nisso aí né já alguns anos né com a ideal né mas o que o que se percebe é é assim eu não sei se essa é a realidade da mesa mas assim uma realidade às vezes algumas empresas aqui São Paulo que você tem um esforço muito grande de vender o conceito do projeto design enfim etc só que o rollout desse desse projeto depois internamente na empresa poucos são implementados assim sei lá vinte por cento dos oito do sei que são criados poucos eles dão continuidade aonde que tá onde é isso aqui é uma realidade que algumas algumas que eu já vi isso aí de muita empresa falando assim que como efetivamente não consegue implementar isso aí você acha que faltam a partir do momento você tem um design enfim que né do ponto de vista né de prototipação né você bota grupos squares etc mas existe um lado também de que é porque é preciso de cultura da empresa para que receber esse design feito eu acho que que isso é duzentos por cento cultura da empresa na verdade duas não é duzentos não vou dizer cento noventa e não tem um por cento de outra coisa mas eu vou falar primeiro do um por cento e depois falo do cento noventa e nove um por cento é que a prática do design thinking ela precisa ser acompanhada de um conjunto de outras como algum tipo de delivery de entrega né de produção ágil né de um processo de mensuração constante é de reavaliação é e de e de ajuste constante né esse famoso ciclo interativo que a gente chama né de de medir construir né de quer dizer de medir planejar construir é e virar esse ciclo constantemente né é que diga essa coisa de passagem é método isso é o método científico né você faz uma hipótese você prototipa você faz o experimento né depois você pega as informações ver se funcionou a diferença é que quando você tá construindo artefatos usando esse tipo de método construindo coisas você tem que ficar girando isso o tempo inteiro né e aí o grande problema é que isso custa dinheiro e assim não adianta você fazer né no digamos assim no 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 primeiro ciclo e depois achar que agora tá tudo bem primeiro não tá tudo bem porque o processo o processo tem que ser constante então o processo tem que ser constante permanente porque a única coisa é que eu vou trazer aqui você tá com a comida do Foo Fighters aí né eu fui para o show do Ghost anteontem né vou trazer Rush né Tom Sawyer a letra diz né é ele fala em algum momento que a única coisa constante que existe é a mudança the only constant thing is change então assim o contexto o ambiente o mercado e são são coisas dinâmicas mais do que nunca né o cenário tá mudando o cenário externo cenário interno tá mudando o artefato tem que mudar o que você tá fazendo a solução para o problema tem que mudar porque se o contexto todas as variáveis que já era você para construir aquilo que você ideou usando a prática design enfim que você usou você tem usado ou você tem usado tarô não importa mas eu uso uma prática você ideou você fez construiu o mundo tá mudando o tempo inteiro você tem concorrentes apresentando novidades você tem um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro se você não 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 também tiver mensurando isso ajustando isso e mudando isso o tempo inteiro não tem prática que resolva então assim é é primeiro a prática ela é infinita ela é com é iterativa e constante ela não vai acabar nunca se você você pode ter ciclos mais curtos ou mais longos mas você tem que fazer isso o tempo inteiro antigamente você fazia isso de ano a ano dois anos a administração antigamente tinha um ciclo PDCA que é um troço lá das antigas mas é a mesma coisa a diferença é que a gente faz isso hoje a 500 por hora de tipos de negócio digital você faz ajuste de código de software de performance todo dia ou por minuto ou por hora né é antigamente você fazia isso pegando o resultado financeiro do ano né então dá para você fazer assim com o PDCA fazendo reunião discutindo fazer um plano acabou você hoje precisa usar dados e tem que gerar agora tudo isso se torna inútil se você não tem cultura para abraçar esse tipo de coisa então tudo isso que eu falei 1% o 199 é cultura e a cultura vem do empreendedor vem dos chefes vem da história do negócio e vem das pessoas que estão ali dentro tá que precisam ser treinadas que precisam ser educadas que precisam comprar isso né tem gente que tenta fazer a fórceps às vezes funciona normalmente não né o chefe diz eu quero mas tá todo mundo ali embaixo já sobrecarregado aí chega não vamos quebrar tudo aqui não vai rolar né às vezes e eu já vi acontecer a pessoa simplesmente constrói um negócio novo usa o mesmo nome em teoria para fora entrega um novo valor mas o cara retira todas as pessoas e contata pessoas que estão acostumadas com essa cultura nova que ele quer construir né eu acho drástico é radical e machuca mas às vezes funciona né para mim eu sou um cara que gosta de levar né a equipe que tá comigo para esse lugar novo é e eu acho que esse é o caminho e a gente a gente precisa fazer isso junto né agora precisa ter resiliência precisa paciência precisa ajustar porque é não existe caminho óbvio não existe linha reta e você tem percalços porque eu falei né é vamos lá vamos lembrar de Garrincha né ó eu acho que era auto glória treinadora da seleção no jogo contra a Rússia chegou para Garrincha disse Garrincha você vai pegar você vai levar a bola na linha do fundo e cruzar para atrás para Vavá você tá certo professor mas o senhor já combinou com os russos eles vão deixar chegar na linha de fundo né é a gente precisa quem são os russos os russos são aqueles aquelas variáveis que a gente não controla né o ambiente regulatório a economia todas as outras coisas a concorrência os os substitutos a gente precisa olhar para todas essas coisas que a gente tá trabalhando um projeto desse e a gente precisa entender que a gente precisa estar mensurando tudo isso olhando para tudo isso e fazendo os ajustes constantes para que a gente esteja sempre no lugar que a gente quer baseado nas premissas que a gente estabeleceu dentro desse contexto que é sempre muda como eu falei antigamente talvez desse para gente fazer isso por semestre por ano ou a cada dois anos talvez ainda existam mercados em que seja possível mas hoje a tecnologia e a dinâmica permite que a gente faça isso talvez em tempo real para determinadas circunstâncias e aí que a cultura precisa estar pronta para isso e quando não vem uma uma a cliente que você percebe claramente que isso ainda não tá resolvido como é que é feito essa nessa evangelização né assim né de coordenação sistema ou e pode ser que algum momento você fala cara você não tá preparada para esse tipo de projeto como é que como é que fica esse óbvio que né vamos falar de vida real né que a gente tem um cliente de um cliente grande para cara que posso perder esse cliente cara assim só que você percebe claramente que o 199 tá em 20 e você fazer eu não posso também falar para o cara vai embora para casa como é que eu como é que você como uma empresa nem focada em design quer dizer você você fala assim não para um pouquinho sabendo que às vezes é uma empresa grande que eles vão ouvir alguma parte do que você vai falar geralmente é o que a gente desenvolveu na mesa para fazer para tentar gerar e para tentar gerar uma situação que permita que a gente consiga construir isso de uma maneira melhor e é a primeira coisa é tocar um processo preliminar antes da gente fazer qualquer coisa que envolva digamos assim design e código de uma maneira mais sólida tá é a gente tentar quebrar as pernas dele fazendo perguntas estruturantes perguntas relevantes para isso se ele souber responder porque ele sabe se ele não souber responder é porque ele tem gaps e quando cara a gente precisa fazer isso de maneira educada e a gente precisa fazer isso de maneira construtiva muito importante a gente tá fazendo aquilo para ajudar ele a construir algo de fato que digamos assim atingir o dado objetivo estratégico que ele tem o problema que ele tem para resolver buscando o retorno que ele quer ter naquilo seja seja um produto digital interno um produto digital mercado um produto B2B não importa o que importa a gente chegar para ele e de uma maneira digamos assim metodologia assim cuidadosamente é construída a fazer ele mesmo se certificar que o que ele acha que tem que ser feito tá correto e aí nesse processo quando acontece que assim veja inevitavelmente vão aparecer gaps mesmo as maiores coisas mesmo com os melhores e maiores clientes e os mais interessantes alguns não gostam de serem questionados e acabam indo embora mesmo a gente tentando fazer outros contratam processos para a gente né a gente para junto com eles é digamos assim é ter mais certezas é reduzir a quantidade de dúvidas coisas e ter um conjunto aceitável de hipóteses para a gente trabalhar é e quando a gente consegue esse a gente entende que a gente já tem um cara bom um cliente bom né um ou uma cliente né um grupo interessante para trabalhar com a gente é porque uma coisa muito importante eu aprendi isso com o Silvio Silvio Meira muitos anos atrás Silvio Meira me disse assim existem clientes não importa o tamanho deles que precisam ser demitidos cliente também se demite e muitas vezes nessa nesse momento inicial em que a gente tá conhecendo a gente descobre que eventualmente a relação não vai ser bem sucedida por por essa razão atenção porque talvez ele não esteja num grau de maturidade tecnológica de negócio inovação e que talvez a gente não consiga fazer o steering dele né conduzir ele para dentro de um eixo cultural né que a gente julga isso o steering é cultural né a gente precisa fazer um processo de aculturação a gente precisa fazer um processo de tornar fazer as pessoas acreditarem nesse tipo de visão entender os conceitos que estão sendo propostos e não só façam é muito importante isso é em nenhum momento a gente tenta fazer com que o cliente faça o que a gente quer o que a gente faz é construir um processo que habilite o cliente a tomar as decisões baseadas no subsídio gerados pelos processos e pelas atividades que a gente conduziu com ele e essa e esse é o melhor caminho porque aí a gente vai junto aí é quatro mãos e aí a coisa anda quando aquele time encargo daquilo quando a liderança quanto que tem poder decisório quanto que tem poder executivo e quando quem tem a capacidade dentro desse cliente é tá mais ou menos da mesma sintonia mais ou menos porque a gente tá falando de pessoas a gente tá falando de áreas diferentes às vezes multidisciplinares trabalhando que tem objetivos diferentes mas quando isso tem uma certo um certo uma certa consertação né ele tá eles tão harmoniosamente ou é em como uma banda assim fazer mais uma analogia musical a gente consegue construir coisas bem interessantes com eles bom vamos lá vou dar um pouquinho um pulinho agora para o seu trabalho que você fez no né no depois de tal digital que acho que deve ter sido uma experiência muito legal né deve ter sido uma e principalmente assim né como é que ia desenvolver né toda essa essa é um grande um centro de excelência né de dela parte de inovação de de cocriação com startups etc longe dos centros né centros mais nervosos comerciais é São Paulo Rio de Rio de Janeiro conta um pouco dessa sua experiência aí desse desenvolvimento assim é essa é uma pergunta interessante porque é eu tô no porto digital de uma maneira de outro no ambiente no ecossistema do porto digital até um pouco antes da formalização do nome do que era porto digital é mais uma vez entregando minha idade né mas eu tô é desse minha vida profissional minhas realizações muito do que eu assim assim fora eu tive um período antes mas assim eu diria que minhas grandes realizações e tudo que me faz como profissional aconteceu de uma maneira ou de outra com o porto digital dentro do porto digital para o e também para o porto digital né e isso para mim é um motivo de orgulho né eu olho para a jornada e vejo como foi interessante mas eu tenho um senso de que eu participei eu participo e eu espero poder participar ainda por muito tempo é de um agente de mudança é grande mudança social a de transformação de uma economia né e eu digo não pernambuco somente não eu acho não só de recife não só de pernambuco mas do brasil não falo nem de região nordeste só acho que o porto digital é um ativo de transformação do brasil tanto que a referência hoje né o estado de goiás né o governo do estado de goiás mas contratou o núcleo gestão do porto digital para fazer um processo de transferência de know-how para a construção de uma estrutura de um conceito similar no estado de goiás eu acho isso maravilhoso hoje hoje eu entrevistei o jefferson é que é o ceo do parque tecnológico são josé e também foi contratado por campo grande para fazer então assim esse intercâmbio é fundamental né quer dizer é assim a gente precisa fazer isso sabe por quê porque esses ambientes de inovação eles contaminam de maneira positiva a economia em e as outras indústrias regionais porque a capacidade digamos tecnológica de inovação ela começa a entrar em serviços e em novos negócios gerados aqui dentro mas que resolve esses problemas porque obviamente tecnologia não é fim tecnologia é meio inovação é inovação é é é é é e levar inovação é atuar dentro dessas cadeias de valor dessas indústrias para fazer essa diferença né e então assim quando você tem esses grupos tudo que está ao redor se beneficia e a economia muda muda para um mundo de coisas muda pelo valor gerado muda pelos salários muda pelas carreiras que mudam muda pela economia pelas perspectivas de futuro das pessoas da cidade eu vou falar algumas coisas porto digital interessante em 20 anos o porto digital hoje é responsável por mais 10 porcento do hoje o as as empresas cnpj das empresas que estão embarcadas no porto digital são responsáveis por mais de 10 porcento do imposto sob serviço da cidade do recife acho que deve estar perto de uns 15 porcento veja e e e os cnpj né as empresas do inúmero das empresas que estão dentro do ecossistema embarcadas no que a gente pode vencer um porcento dos cnpj da cidade do recife e isso é transformador o salário médio dessas empresas é muito maior eu não tenho esse dado exato mas assim o salário médio é muito maior do que o médio da cidade e mais o faturamento per capita né de cada colaborador do porto digital ele é mais de uma dezena de vezes maior do que o colaborador médio de um cnpj na cidade do recife isso é transformação célia cruz do ice que o estudo de cidadania empresarial é que é uma das organizações mais importantes para disseminação e estabelecimento da prática de empreendedorismo de impacto no brasil já falou pra gente que o porto digital é das maiores organizações de impacto social do brasil e o porto nunca sequer se viu como isso né e eu acho isso fenomenal eu quando eu entendi o que eram os ods os objetivos de desenvolvimento sustentável né com as metas da do milênio da onu né agenda 20 e 30 esse tipo de coisa eu vi que de fato o que a gente tá fazendo lá vai muito além de gerar emprego de construir negócio grande de fazer de vender unicórnio como a gente fez agora recentemente a transformação é muito mais profunda interessante assim né que essa grande onda né não faz tá já vinte anos né quer dizer ou seja vinte antecipou assim são uma época que acho que isso era falar pregar na na areia né isso isso quando o porto digital tem uma história super legal disso né pernambuco já vinha gestando já existia vários vários grupos pensando em criar parques tecnológicos em pernambuco pensadores e gente envolvida em política de ciência e tecnologia de inovação mas é isso é isso que eu queria fazer né qual a razão dessa é do surgimento do pôr digital é das universidades o que eu como era vamos lá assim assim pernambuco sempre foi uma capital muito intelectual e isso né ela sempre foi um né as referências que a gente tem lá né então assim ali era né tem esse monte de referências ali mas assim é as universidades é que teoricamente criaram um pouco assim esse eu preciso que sei lá eu preciso ter um da vazão a esses esses universitários aqui que estão se formando para para criar esse esse ecossistema qual foi a razão inicial você se lembra do experimento de Watson e Crick para para é é criar a vida tentar criar a vida quando eles colocaram a aminoácidos numa num troço e aplicaram correntes para tentar ver e consegui e conversaram a ver que tava se formando moléculas orgânicas quando eles colocaram o ar né carbono né água né colocaram um conjunto de aminoácidos e começa na verdade colocaram um monte de compostos que começaram a aplicar corrente e começou a surgir começaram a surgir é é aminoácidos e digamos assim você predecessores do DNA né porque eles queriam ver como é que a vida tinha surgido né E aí eles falam este caldo da sopa primordial né uma tentativa de criar o caldo primordial que gerou a vida o uso a sopa o primordial sup né a sopa primordial que gerou o porto digital primordial foi um é o fato da gente ter um conjunto de universidades com pesquisa aplicada muito boas tá que vinham lá desde os anos 60 na vanguarda da computação a por incrível que pareça um conjunto por conta disso já lá atrás um conjunto pequeno mais relevante de empresas tecnologias existe uma empresa que tá fazendo 51 anos esse ano chamada ProSenge que existe desde 1972 ela das empresas de software em atividade mais antigas do mundo a ProSenge existe até hoje no ano que eu nasci tô velho é a processo surgiu em 72 eles ainda existem a gente tem um um RP chamado pirâmide que é tradicionalíssimo e é usado em milhares de empresas no Nordeste um dos primeiros feito no Brasil né então você tinha você teve a a Elógica é a que produziu o Corisco que foi um dos primeiros computadores hardware produzidos e fabricados no Brasil ainda nos anos 70 para os anos 80 né você tinha outra cobra que fazia coisas que era uma empresa pública né é você tinha algumas outras é acho que a cobra então você tinha aí um carro um conjunto desse você tinha pesquisa você tinha também o Ban Norte o Ban Norte acho que chegou a ser o sei lá segundo terceiro maior banco do Brasil né e o Ban Norte você tem uma ideia o Ban Norte tinha uma tecnologia poderosíssima o primeiro banco no Brasil até as agências interligadas em tempo real muitos anos antes de banco do Brasil e outros foram pioneiros o Ban Norte já tinha caixa eletrônico é e agências com fazendo compensação de cheque em tempo real no na na primeira metade dos anos 80 então assim você tinha um conjunto de iniciativas de tecnologia empresarial quer dizer fazendo negócio é tinha um time de pesquisa se a gente tem lá como Silvio Meira e outros pioneiros nos anos 70 orientando o próprio a própria a própria pesquisa aplicada na Universidade Federal de Pernambuco em uma programação orientada a objetos quando o Java apareceu a universidade assim o ambiente de pesquisa no mundo que tinha mais produção acadêmica para isso era o Centro de Informática da Federal Federal de Pernambuco era o FPE então você tinha aí ok esse conjunto você já tinha gente pensando em parques tecnológicos em Pernambuco mas pensando nos anos 70 para 80 começo anos 80 já tinha gente pensando nisso mas para eletrotécnica seguindo o exemplo do pioneirismo né de Santa Catarina né que de certo modo tem incubadoras desde os anos 60 se você olhar com um pouco mais de Santa Catarina tem incubadora nos anos 60 praticamente ela já formalizou nos anos 80 mas de certo modo a cimento do que veio do que veio a ser isso rolou lá no final dos anos 60 né mas aí você chega e tem o aí aí ok já falei o que de um pouquinho de iniciativa de poder público tentando criar estratégias para criar criar ambientes onde você constrói empresas inovadoras né ligadas a tecnologia tudo bem hardware não era software mas era hardware software já com negócio de software estabelecidos e hardware em Pernambuco e pesquisa aplicada beleza o que que tava faltando o que tava faltando tá faltando uma crise e aí você chega no fim dos anos 80 o que que tava acontecendo brain drain não tinha não tinha emprego não tinha desafio começo dos 90 também está não tinha emprego não tinha salário nem desafio para a gente sendo formada no centro federal você tinha também a Universidade Católica Pernambuco outro curso espetacular você tinha brain drain todo mundo indo embora não tinha gente não tinha nem os professores estavam preocupados os pesquisadores da federal estavam preocupados de não ter gente para substituir eles você tinha é as empresas em situação difícil você teve a o grupo bom preço também que era gigante né tinha uma área de tecnologia enorme foi vendido na bacia das almas para o grupo grupo holandês hallway road zerou a área de tecnologia centenas milhares de pessoas demitidas o Ban Norte naquela crise do Proer desapareceu do dia para a noite a área de tecnologia foi toda indo embora e no governo Fernando Henrique surgiu a lei de surgiram a surgiu a versão mais bem sucedida da lei de informática né e com direcionamento de recursos para o Nordeste esse caldo aí juntou pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco executivos e profissionais que saíram do Ban Norte que saíram do César e foram empreender e queriam empreender se juntaram e construíram o César Centro de Estudos Sistemas Avançados do Recife acrônimos tá a gente é viciado em acrônimos no ambiente pôr digital e aí criaram o César o César surgiu captando projetos de lei de informática no início para a Motorola para desenvolver coisas em Java 2ME e aí a brincadeira começou o governo do estado viu o sucesso do César já tinha projetos para construir parque tecnológico vamos construir um parque tecnológico para esse negócio aí que esse troço vai dar certo chegaram a contratar fizeram uma chamada na licitação para contratar uma consultoria para ajudar na montagem do plano lá atrás na primeira tentativa disso isso foi um pouquinho antes de Porto Digital até a consultoria de Michael Porter né um dos papas da administração estratégica de tudo chegou a participar da licitação perdeu eu adoro essa história deve ter cobrado um futuro ele perdeu não mas aí o que aconteceu você teve alguns gestores em um governo específico aí eu posso citar nomes Cláudio Marinho que era secretário de ciência e tecnologia do governo de Japão de Goncelos viu esse troço disse esse troço aqui vai dar certo surgiu o Porto Digital surgiu o Porto Digital como uma organização privada sem fins lucrativos que recebeu que se qualificou como OS quer dizer que permitia ele receber recursos públicos mas que tinha um conselho na qual o governo não era majoritário em outras palavras o Porto Digital ele ele era o que a gente chamava de tripla hélice tripla hélice mil perdões ele era ele era uma hélice era governo outra hélice era indústria a outra era academia e a gente criou uma quarta que era sociedade e esse conselho então ninguém era majoritário todas as coisas tinham que ser pactuadas não se mudava gestores nem nada por indicação política e você tinha um plano estratégico que foi seguido por isso o Porto Digital deu certo porque há 20 anos a gente faz a gente conduz estratégica constrói planos estratégicos de 5 de 6 anos e executa eles como não vou dizer que é como uma empresa não a gente executa como uma organização que faz política pública mas com a resiliência de quem não precisa trocar gente porque mudou um mandato e com visionários em cima criando as estratégias como Silvio Meira como Claudio Marinho como um conjunto de outras pessoas tão relevantes que fez tanta coisa lá engraçado né você viu que tantos projetos poderiam ter esse sucesso se deixasse esse projeto de visão de médio e longo prazo hoje você escolhe o Porto colhe todo esse trabalho de 20 anos consistente você imagina quantos projetos que são boicotados pelo lado das vezes pro político né porque não foi eu que comecei então vou interromper vou criar uma coisa parecida e você não tem continuidade né não e até mesmo a troca de gestor ah não cara quero imprimir a marca da minha gestão desculpa porra nenhuma marca de imprimir marca de gestão a gente tem um plano estratégico a gente tem que seguir ele eu fui contratado quando eu trabalhei lá eu fui contratado eu era funcionário CLT Chico Saboia Francisco Saboia que é um dos grandes responsáveis pelo Porto Digital ter chegado porque não basta fazer um plano estratégico bom você tem que executar e Francisco Saboia modesta parte montou uma equipe espetacular ele hoje é presidente da Embrapi né que é um ator importantíssimo nessa retomada aí do investimento e fomento a tecnologia a inovação né para o país que é tão importante para a economia como a gente pode ver pelo exemplo do Porto Digital e é importante para todo mundo mas assim a equipe da gente era fenomenal Chico Saboia chegou para mim quando ele me convidou eu tinha saído da Havas que é um grupo francês publicidade a gente tinha um laboratório de inovação no Porto Digital e Chico Saboia me encontrou a gente foi tomar um café e ele disse eu quero você para ser o coordenador das divisões de base do Porto Digital dos velhos eu cuido eu eu cuido eu é pega os ovinhos é o teu trabalho é ajudar a construir as novas empresas do ecossistema e eu tenho um orgulho danado de ter sei lá tido 200 300 negócios passados por programas de iniciação eu digo assim que os programas iniciais de empreendedorismo né pré incubação incubação e até mesmo aceleração em algum nível são muito mais programas de formação do que programas de construção do negócio são programas de formação de pessoas no fim programas de liderança de formação prática de capacidade de trabalhar com outras pessoas eu digo sempre se eu dizia assim a nossa métrica não é negócio gerado não é CNPJ é muito bom isso o Sebrae pede todo mundo que coloca o recurso mas se os caras saem transformados se as caras se as meninas os meninos se todo mundo essa essa juventude toda sai de lá com a capacidade de criar hipóteses de captar recursos de fazer coisas entende como esse engenho funciona a gente foi muito bem sucedido porque essas pessoas vão transformar mesmo trabalhando dentro de algum lugar mesmo sendo um colaborador porque eles nunca mais vão conseguir trabalhar baixando a cabeça trabalhando num cubículo eles vão trabalhar para mudar o tempo inteiro para fazer melhor para fazer melhor para fazer melhor para atender melhor para quem ele está fazendo a coisa porque ele está ele vai querer saber porque ele está fazendo como é que ele pode fazer melhor porque ele vai pensar nisso o tempo inteiro é um grande legado né André queria que você deixasse suas considerações finais aqui queria agradecer muito cara tua presença sua figura acho que assim seu legado né que você tem feito né tanto para o Porto mas também para esse trabalho muito legal que você está fazendo com a mesa com o Arthur que também é um future hacker aí agora eles estão marcando para Portugal estou também né olhando para outros mercados mas eu queria que você deixasse a consideração finais aqui e agradecer de novo muito a tua presença eu acho que eu queria terminar agradecendo né para aquele que estiver nos assistindo eu queria agradecer demais aí a tua atenção de chegada até agora e eu queria dizer uma coisa deixar um ponto que a gente falou ontem no café isso está continua ressoando na minha cabeça porque eu construí planos para isso é inovar não deve e não pode se a gente quiser ser um país melhor não pode ser uma coisa restrita a um conjunto pequeno de pessoas essas práticas a capacidade e o apoio e quando eu falo em apoio a gente tem que falar também de governo a gente tem que falar política pública e falar um monte de coisa dessas é isso precisa estar na mão de todo mundo isso precisa estar na mão de de um de uma garota no interior de São Paulo numa cidade somente numa cidade agrícola isso precisa estar na Amazônia precisa estar naquele lugar que você foi lá em lá na Amazônia né Guarete isso precisa estar em Guarete precisa estar no sertão de Pernambuco isso precisa estar com índio precisa estar precisa estar com gente pobre precisa estar com gente rica precisa estar com gente azul amarelo verde precisa estar com todo mundo porque só entregar essas capacidades essas habilidades e também o apoio para que toda essa diversidade construa é que a gente vai mudar a economia e mudar a situação desse país de verdade eu não tenho a menor dúvida disso então eu queria dizer assim que isso é para ser missão de vida e se a gente puder contribuir para isso e para você que está ouvindo também se você se você quer empreender se você quer fazer alguma coisa dessa não importa onde você esteja é possível e se você acha que você pode apoiar apoie e aí vem falar com a gente é isso aí e acompanhe né todas essas figuras aqui que a gente tem no Future Hacker tanta gente legal que pode estar inspirando muita gente aí é isso pessoal André Araújo aqui no Future Hacker obrigado e até a próxima Future Hacker Life Path Future